Boa, boa. Mas você pretende voltar pra política? Sem dúvidas. Temos aqui o The William, na verdade, primeiro. Ele fala assim, ó, Cogos, explique que cristão não é um hippie e que o cristão vai pra guerra para matar caso seja necessário. Cristão é cruzado, é templário, é hospitalário, é cristeiro, são guerreiros uavos, é o pessoal da batalha de Lepanto. Esse negócio de cristãozinho pacifista hippie é uma invenção liberal pra enfraquecer a cristandade. É o esquerdismo ou o cristianismo? Não é nem esquerdismo do cristianismo, é heresia mesmo. Heresia. É, até porque os estados papais, por exemplo, da unificação da Europa, o Carlos Magno, o seu império, cara, aquilo não foi feito na base da conversa. Não foi, pelo amor de Deus. O pacifismo é imoral. O pacifismo é dar carta branca para os agressores injustos. É, eu concordo. Temos aqui agora o Kevin, ele mandou 11 reais, ele falou, enviando superchat por causa da desmonetização. O Cogos tem que parar com essa lesão da direita. O Gustavo Corção já soltou a Redpil que a direita é uma oposição controlada e criada pela esquerda. Putz, você nunca tinha ouvido, hein, meu? Ah, ele falou mesmo. O Gustavo Corção era sábio. É, mas ele era muito sábio, mas eu discordo dele nesse ponto, porque direita, por definição, é aquilo que é reto. De rectum. Esquerda é o sinistro, o torto. Então, a direita, desde a reunião dos estados gerais na França, a direita é quem defendia a monarquia e a cristandade. E a esquerda é quem se desviava desse caminho. Então, eu até concordaria com o Gustavo Corção que hoje a direita, né, o com, os republicanos, é uma oposição controlada. Isso se aplica à atual direita, mas não ao que é a essência da direita. Mas aí você está falando... Os exemplos que você deu remetem um pouquinho antes do que seria hoje o pensamento político moderno. O que seria o pensamento político moderno é a modernidade está aí, é democracia, é república, é... Como eu falei, eleições, etc, 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 para a representação do povo. Beleza, e aí você tem progressistas conservadores, um sendo, digamos, a ponta de lança, que vai caminhando para um lado e o outro tentando frear essa progressão. É porque, a rigor, o conservadorismo é esquerda, né? Então, o que você considera a direita? Porque o conservadorismo, ele quer conservar a derrocada causada pela esquerda. Ele só não quer descer mais ainda para o fundo do poço. Foi o Chesterton que disse isso, né? Foi? É, então, eu concordo. Mas o que é a direita, então, na sua visão? A direita seria a restauração. Tipo o que? Monarquia? É, porque se você fica parado na defensiva, você vai ser atacado e destruído. Seria uma energia de restauração da sociedade na direção das monarquias cristãs. Ah, vamos ficar parado aqui uma república liberal. Não, isso é esquerda. Nós temos que restaurar a monarquia cristã. Hum, entendi. Boa. Aí ele volta aqui, ele complementa. Ele diz assim, ó. O Gustavo Corção argumentou que desde a Revolução Francesa, a esquerda é a única que possui iniciativa política. Exato. É exatamente isso, porque o conservador fica parado. Quem é proativo é a esquerda. A proatividade de direita se chama restauração, tradicionalismo, alguma coisa assim.